Estamos de volta para mais um encontro. No encontro anterior, eu deixei um problema para você pensar. O objetivo era encontrar dois inteiros M e N que transformassem isso aqui numa verdade. Note que, como M e N são números inteiros, nada impede que um deles ou até os dois sejam números negativos. Outra coisa interessante aqui é que o 6, não sei se você percebeu, é o MDC de 42 e 60. Vamos verificar isso. Eu vou verificar isso usando o algoritmo de Euclides, mas naquele seu formato tradicional, que a gente costuma chamar de jogo da velha. Agora, eu começo com 60 e 42, vou dividir o 60 pelo 42. Nessa primeira linha aqui, eu vou colocar os quocientes e na segunda, vou colocar os restos. Então, ao dividir 60 por 42, o quociente é 1 e o resto 18. Aí, eu passo o resto para cá, dessa vez eu divido 42 por 18, isso vai dar 2. 36 para 42, o resto é 6. E aí, eu passo o 6 para cá, repito a divisão, faço 18 por 6, isso vai dar 3, resto 0. E aí, quando eu chego no resto 0, o resto imediatamente anterior é o MDC. Observa na tabela que 60 dividido por 42 dá a quociente 1 e o resto 18. Isso é o mesmo que dizer que 18 é 60 menos 42 vezes 1. Da mesma forma, o 42 dividido por 18 dá a quociente 2 e o resto 6. Isso é o mesmo que dizer que 6 é 42 menos 18 vezes 2. Não esqueça que o nosso 6 aqui é o MDC de 642. E aí, vamos fazer uma coisa engenhosa aqui. Eu vou pegar e no lugar desse 18 aqui, eu vou substituir essa expressão. Dessa forma, a minha expressão de baixo ficará, vou fazer do lado de cá, ficará 6 igual a 42 menos, no lugar do 18, eu vou colocar agora aquela expressão, que é 60 menos 42 vezes 1, isso tudo está entrando no lugar do 18, vezes 2. Bom, aí, vou fazer a distributiva lá, ficarei com 42 menos 60 vezes 2, menos com menos, vai trocar o sinal, ficarei com 42 vezes 2. Mas dá para juntar esses dois pedaços aqui. Então, ainda consigo escrever o 60 dessa forma aqui, 42 vezes 3, menos 60 vezes 2. Vou dar uma última arrumadinha aqui. e obtenho o seguinte resultado. Observe que isso está no formato que eu queria. 6 igual a 60 vezes um número inteiro, mais 42 vezes um número inteiro. Então, a gente acabou de descobrir que o M que eu procurava lá está aqui. vale menos 2. E o N está aqui, vale 3. Como eu falei, um deles podia ser negativo. O que está por trás da nossa solução para aquele probleminha ali é a relação de Bizu, que diz o que está enunciado aí. Se você tem dois números inteiros A e B, tomando cuidado para que eles não sejam nulos, existem dois inteiros M e N que fazem isso aqui ser verdadeiro. Nota que o enunciado da relação de Bizu diz que existem dois, mas não diz que existem dois únicos inteiros. Então, se você tentou fazer o problema antes da nossa solução aqui e achou outras soluções diferentes das que eu achei, não fica preocupado porque isso é normal. Na verdade, você terá uma infinidade de soluções. Para saber se você está certo ou não, é só você testar lá no seu probleminha. Pega as duas soluções, substitui no M e no N e vê se isso está dando igual a 6. Certo? Mas tenha consciência de que você pode encontrar infinitas soluções aqui. Você não precisa encontrar exatamente as mesmas que eu encontrei. A relação de Bizu serve para demonstrar uma série de resultados que nós vamos usar para resolver equações de Ofantinos futuramente, para toda essa parte de fatoração única, demonstração do teorema fundamental da aritmética. São resultados que serão demonstrados, a maioria deles utilizando a relação de Bizu. O primeiro resultado que está no livro, lá na página, no livro do professor Abramo, lá na página 70, é esse resultado que é até simples de demonstrar. Ele diz que se D é um divisor comum de A e B, então D divide o MDC. Observa que quando ele diz que o D é divisor comum de A e B, ele não está garantindo que esse seja o maior divisor. Portanto, eu não tenho certeza se esse D é o MDC ou não. Pode ser, pode não ser. Basta que ele seja um divisor comum. Portanto, esse D pode até ser o 1, que é divisor comum do A e do B. Então, se o D é divisor comum de A e B, então o D divide o A e o D divide o B. Nota que pela relação de Bizu, existem dois inteiros M e N pertencentes a Z, tal que A vezes M mais B vezes N é igual, agora sim, ao MDC de A e B. E aí, veja só, se o D, que era o divisor comum, divide o A, então ele divide esse bloco aqui, A vezes M. Vou botar aqui, divisível por D. Se o D divide o B, então ele também divide esse bloco aqui, B vezes N. Vou escrever aqui, divisível por D. Bom, se esse cara é divisível por D e esse cara é divisível por D, então a soma desses dois blocos também é divisível por D. Logo, o MDC também é divisível por D. Que era o que a gente queria mostrar. Outro resultado que a gente pode demonstrar, utilizando a relação de Bezu, é a proposição 3.1, que você vai encontrar lá na página 70 do livro do professor Abramo. Está aqui o enunciado, está a proposição. Antes da gente começar a demonstração, quero esclarecer o que é esse conjunto aqui. Esse conjunto está definido aqui, é o conjunto de todas as combinações lineares que você pode fazer com os nossos dois números fixos, A e B. Então, perceba que você pode colocar aqui, no lugar do M, qualquer número inteiro, inclusive o zero, o negativo, e a mesma coisa no lugar do N. Ou seja, esse conjunto que a gente está representando assim, é o conjunto de todas as combinações lineares. Portanto, aqui dentro desse conjunto, eu tenho números positivos, eu tenho números negativos, e tenho o próprio zero, que é quando você faz o M igual a zero e o N igual a zero. Para começar a nossa demonstração, eu vou batizar de D, o MDC de A e B. Bom, e aí, como o D é o maior divisor comum, ele não deixa de ser um divisor comum. Portanto, o Dzão divide simultaneamente o A e o B. Agora, se ele divide o A, consequentemente, ele divide todo o número na forma A vezes E. Isso aqui é um conjunto de todos os múltiplos do número A. Os múltiplos positivos, o zero e os múltiplos negativos. Todos esses múltiplos do A são divisíveis pelo D. Mas não esqueça que o D é um número positivo. Nosso MDC é sempre um número positivo. Mas, ainda assim, ele pode dividir um número negativo. Por exemplo, se o D for 3, ele pode dividir o menos 6 e o resultado é menos 2. Da mesma forma, esse D, por dividir o B, dividirá todo o número na forma B vezes E. Todos esses números na forma B vezes E, mais uma vez, formam um conjunto, que é o conjunto dos múltiplos de B. Se o D divide simultaneamente os elementos desse conjunto e os elementos desse conjunto, então, é inevitável. Ele dividirá todos os elementos desse conjunto aqui de cima. E aí, o raciocínio é idêntico ao que a gente usou para resolver a proposição inicial ali, a anterior. Se ele divide esse bloco, isso aqui, e ele divide isso aqui, então, ele divide a soma. Então, nesse momento, o resultado que a gente obteve foi o seguinte. O D é um número positivo, é o MDC de A e B, e ele divide todos os elementos desse conjunto aqui, que é o conjunto das combinações lineares. lineares. Bom, a partir desse momento, eu quero que você pense só nos números positivos que estão aqui dentro. Esquece o zero, esquece o negativo. Olhando só para os positivos, bom, todos os positivos continuam sendo divididos, divisíveis pelo D. Então, não pode existir um número positivo aqui menor do que esse cara. porque se ele for menor do que esse cara, ele, o D, não poderá dividir esse menor. Então, a conclusão é que, olhando só para os números positivos desse conjunto, o D, ao ser comparado com cada um deles, ou será igual, ou será menor. Então, a nossa conclusão aqui é que o MDC de A e B é menor ou é igual a qualquer número que você busque lá naquele conjunto positivo. Bom, até aí tudo bem. Só que eu não tenho certeza se esse número está dentro desse conjunto. Isso eu ainda não posso garantir. Eu posso garantir que ele divide todo mundo lá dentro. Em particular, posso garantir que ele é menor ou igual a qualquer positivo que você pegue dentro desse conjunto, mas eu não garanto que ele está lá dentro. E é aí que entra a relação de Bizu. Porque o D, que foi como a gente batizou o MDC de A e B, pela relação de Bizu, pode ser escrito dessa forma. E isso nada mais é do que uma combinação linear de A e B. Mas se o D é uma combinação linear de A e B, o D tem que estar aqui dentro, que é o conjunto de todas as combinações lineares. Então agora eu tenho mais uma informação. Esse cara não só é menor ou igual a qualquer número positivo daqui de dentro, como ele também está lá. E ele é positivo. Portanto, ele tem que ser o menor positivo dentro desse conjunto. Mais um resultado que a gente vai demonstrar utilizando a relação de Bizu é a proposição 3.2. Essa está na página 71 do livro do professor Abramo e diz isso aí. Dois números inteiros A e B são primos entre si. C e somente C existem inteiros M e N tais que A e M mais B e N igual a 1. Eu queria chamar a atenção para essa expressão aqui. C e somente C. Isso aqui significa que você está fazendo uma afirmação que vale a ida e vale a volta. Como assim? Isso quer dizer que se isso aqui for a nossa hipótese, se isso aqui estiver acontecendo, eu poderei concluir isso. E, ao contrário, se eu garanto isso aqui como hipótese, eu consigo voltar e concluir aquilo. Então, toda vez que você precisa demonstrar alguma coisa que é C e somente C, você precisa desmembrar isso em dois pedaços. Você precisa demonstrar que vale a ida e precisa demonstrar que vale a volta como a gente vai fazer aqui. Observa que primeiro eu estou usando como hipótese o fato de que A e B são primos entre si. E usando isso como hipótese, eu vou querer demonstrar que existem inteiros M e N tais que A e M mais B e N igual a 1. Isso aqui a gente diz que está provando a ida. Normalmente, a gente escreve assim. Então, vamos tentar demonstrar a ida. Se A e B são primos entre si, esse é o nosso ponto de partida na demonstração, naturalmente, o M de C de A e B é 1. E aí, a relação de Bizzou me garante que existem inteiros M e N tais que A vezes M mais B vezes N igual a 1. Então, eu parti dessa hipótese, cheguei a essa conclusão. Está provada a ida. Acompanhe aqui, essa foi a nossa hipótese, eu provei que existem os tais inteiros. A gente vai demonstrar agora a volta que a gente simboliza dessa forma. Essa é a minha hipótese, é o meu ponto de partida e com isso eu preciso mostrar que A e B são primos entre si. Bom, observa uma coisa, do jeito que está escrito aqui, o 1 é uma combinação linear de A e B. Portanto, o 1 é elemento daquele conjunto que a gente definiu lá na proposição 3.1. Agora, nota que o 1 é o menor número inteiro positivo e ele está dentro desse conjunto. Não existe nenhum número inteiro positivo menor do que ele e ele está dentro desse conjunto. Só que a proposição 3.1 garantia para a gente o quê? Que o menor inteiro positivo desse conjunto e que nesse caso certamente é o 1 que o menor inteiro positivo desse conjunto era o MDC de A e B. Portanto, a nossa conclusão é que o MDC de A e B é 1. E se o MDC de A e B é 1 é porque A e B são números primos entre si. E dessa forma a gente conseguiu demonstrar a volta. Provamos a ida e a volta. E o conjunto dessas duas demonstrações demonstra a proposição 3.2. Bom, para a gente se despedir eu vou deixar como de costume um probleminha. esse problema é similar a um outro que a gente fez com o 60 e o 42 ele é um pouquinho mais longo ele vai ter mais etapas mas é importante que você faça porque ele vai nos servir de apoio para o que a gente vai estudar no próximo encontro que é uma maneira acelerada de encontrar esses dois valores. Até a próxima! Tchau!